Gato, vamos, acorda, abre a porta! Oi, menino gato! Já vai, quem é que tá aí? Vem aqui, abre a porta! Caraca, vai logo, vai, abre a porta! Eu já vou, espera! Nossa, eu dormi vendo os episódios de Pedimense aí, o que é, Corujito? O que você quer essa hora da noite? Eu tenho que te contar uma coisa! Que coisa? Que horas são? Já tá de noite, eu já tava até dormindo! Eu não sei, eu não sei! Escuta, para de falar! Ah, presta atenção! O que você quer, diz logo! Eu descobri uma coisa! Que coisa? Diz logo! Que tá acontecendo umas coisas super estranhas lá no cemitério! Que coisas são essas? Eu não sei, eu só sei que tá acontecendo coisas muito estranhas, e eu quero ir lá ver, só que eu não quero ir sozinha, por isso que eu vim chamar você, vamos! E você acha que eu vou ir no cemitério de noite? Nada, nada, nada! Olha, trate de chamar o lagartilho! Você tá com medo! Não, eu tô com sono! Trate de chamar o lagartilho, que eu não vou junto com você não! Tchau! Não, abre logo! Vamos, vamos! Ai, eu vou voltar! Ai, caramba! Ei, o que você abriu a minha porta? Porque você não trancou! Vamos logo, vamos! Ai, ai, mas, ô, Corujita, eu já tava dormindo, inclusive eu botei pra passar os episódios de pedir mestre e acabei dormindo de tanto sono que eu tô! Não ligo, não ligo! Vamos, 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 rápido! Ai, ai, tá! Ai, mas onde é que é esse cemitério? Você sabe chegar lá? Ai, eu sei mais ou menos! Vamos, vamos logo! Ai, caramba, tá! Mas, ai, era só o que faltava! Olha só! Anda logo, menino! Já são três horas da madrugada e você resolve logo agora! Três horas da madrugada? Sim! Vamos, esse é o melhor horário! Vamos logo! O que? O que é esse o melhor horário? Ai, caramba, tá, tá! Ai, é, vamos no seu carro! Não, vamos na sua moto! Olha ela aqui, ó! Vamos logo, vem! Ai, tá! Não, 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 então eu vou dirigindo! Você não vai dirigindo, não! Eu vou dirigindo, então! Sim, sim, você dirigindo! Ai, ai, caraca! Vira só o que faltava, Corujita! Ai, vamos, rápido, rápido! Ai, tá, mas, é, você tem certeza que não é melhor a gente chamar o lagartixo? Não, vamos só nós dois! Deixa o lagartixo dormir, ele é preguiçoso! Não, 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 eu tô morrendo de medo, eu vou chamar ele! Ô, lagartixo! Ah, você tá com medo? Ah, não, 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 eu tô com medo não, é porque ele disse que ele ia ir junto! Ô, lagartixo! Tá bom! Lagartixo! Lagartixo, dormiu, acorda, acorda! Ele não vai acordar! Olha, a porta dele, a janela dele tava aberta, deixa eu ver se ele tá aqui! Lagartixo, lagart... Nossa, eu já escutei o barulho de ronco dele, ele tá roncando! Então vamos, deixa ele aí, né? Vamos chamar os ninjalinos, os ninjalinos vão querer! Ninjalinos, vocês querem ir ali com a gente no cemitério? Ah, não? Ai, caramba, o Corujita, ninguém quer ir nesse cemitério, muito menos eu! Ai, ai, viu? Você quer sim? Vamos logo, vamos logo! Ai, tá bom, vamos logo! Estelera esse moto, vamos logo, garoto! Ai, ai, caraca, era só o que faltava, viu? Ai, tá bom, tá, mas olha... O que faltava o que, garoto? Você, eu tô morrendo de sono e você fica me chamando pra ir nesses lugares que dá medo! Você tá com medinho, você tá com medinho! Claro que não, eu sou o mais corajoso que existe, você sabe disso, né? Que mentira, você sempre fica com medo! Corujita, olha só, acho que a gente já chegou no cemitério e eu não tô gostando muito disso aqui não, viu? Vai logo, vamos pra entrada, vai logo, vai logo! Tá, tá bom! Ai, caraca, viu? Nossa, que coisa estranha! Legal, a gente já tá chegando! Claro que não é legal, né? Ai, caraca, viu? Tá, olha, a gente pode ficar só daqui, olha... Não tem nada de mais não, de estranho não, vamos embora, vamos embora! Para de ser dramático, vamos logo! Não, vamos embora, não tem nada de... O quê? Volta, volta! Tá, agora! Ai, caraca, ai, corujita! Para com isso, vamos logo! Mas a gente já olhou, não tem nada de estranho acontecendo ali não, você já viu! Ai, a gente tem que entrar lá dentro e olhar tudo! Ai, tá bom, viu? Tá bom! Ai, caraca, viu? Nossa, mas... Ah, você tá com muito medo assim? Não, peraí! Por que que a porta do cemitério tá aberta, corujita? O quê? Eu ouvi falar que as pessoas estão saindo dos túmulos! O quê? Eu vou embora agora, tchau! Eu vou embora agora, eu não vou ficar aqui não, 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 não... O quê? É, você acabou de falar que as pessoas estão saindo dos túmulos, você quer que eu fique no cemitério? Não, não! É, eu tô brincando, vamos logo! Ai, caramba! Eu quero saber o que que tá acontecendo! Que brincadeira de mau gosto, viu? Ai, tá, então eu vou deixar a moto aqui e a gente vai andando, viu? Ai, pronto! Pronto, já desci, vai, você vai na frente! O quê? Eu não! Você é que vai na frente, você queria vir? Não, você, né? Você não é um menino forte? É claro que sou, e sou muito corajoso! Então pode ir na frente, eu vou atrás, você vai! Faça! Tá bom, tá bom! Ai, caramba! É, é, pronto, já tô aqui na frente, já posso ficar aqui... Ei, 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 ei! O que que aconteceu? Por que que a porta fechou? Não, não, eu vou embora, eu vou embora, eu vou tentar pular aqui, ó! Vai, vai, pula, pula a cerca aqui, vai! Eu vou embora, eu quero ir embora! O que? A gente consegue abrir, olha só, é só puxar isso aqui, ó! Ah, então pronto, já pula... Agora você fica aí dentro e eu fico aqui fora! Por que você não vai logo comigo? Vamos logo! Não! Parece que é muito legal, vamos! Eu prefiro ficar te esperando aqui, ó, do lado de fora! Você tá morrendo de medo? Não, é claro que não, eu sou corajoso! Então você fica aí, na hora que sair uma pessoa andando aí, você vai pegar ela sozinha? Não, 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 não Então eu não vou ficar aqui, não Tá, eu vou na frente, então Porque eu sou corajoso Ai, caramba, só que faltava Olha só Nossa, isso aqui tá me dando muito medo Caramba, tem muita coisa aqui Ai, 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 olha Nossa, o que que é isso aqui? Olha os tubos Ai, o que que será que é isso aqui? Olha, tem umas portas de ferro por aqui Eu não sei, abre pra gente olhar, vai Você que abriu Ficou, né, vamos olhar Deixa eu ver, o que será que tem aqui? Nossa, que diferente Nossa, caramba, olha E tem uns baús aqui Olha, aqui tem uma picareta e uma pá Aqui, olha, uma picareta e uma pá Tá vendo? Ah, eu tô vendo Nossa, o que é isso aqui? O quê? Cadê você? Cadê você? O quê? Corujita! Corujita! Volta aqui! Você que fechou a porta, né? Volta aqui, Corujita! Você que fechou a porta Não, eu não consigo abrir Eu não consigo abrir O quê? Como assim? Não, não, Corujita Não me deixa aqui Não me deixa sozinho aqui, Corujita Não, volta aqui, Corujita! Nossa, que legal Agora que eu prendi ele aqui Eu vou fazer uma super trollagem Já tive uma ideia ótima Vou procurar um túmulo bem legal aqui Pra eu me esconder dentro e fazer a trollagem Deixa eu ver esse aqui Não, esse aqui também não Pera aí, deixa eu procurar aqui Nossa, esse daqui tá bom Mas tem uma planta muito pesada Acho que eu não vou conseguir arrastar isso aqui Nossa Deixa eu ver aqui E eu tenho ideia Eu vou colocar até uma placa com o meu nome Que vai ficar super legal Deixa eu ver Acho que eu vou ver Nesses aqui do meio Achei Vou pôr aqui Deixa eu colocar Pronto Nossa, isso daqui vai ficar muito legal Deixa eu cavar aqui Pra eu entrar e ficar escondidinha lá dentro Ele nem vai me achar Ai, não acredito Não acredito que ela me prendeu aqui Ai, caramba Como é que eu vou sair? Ai, caraca Nossa, pera Eu tenho que pensar Eu tenho que pensar Deixa eu ver se eu consigo escapar por aqui Ai, eu não sei Olha, pelo menos eu tenho uma picareta E uma pá Deixa eu ver Eu vou tentar quebrar essas portas Ai, ai Eu vou tentar quebrar essas portas E... Nossa Consegui Consegui quebrar essas portas Pronto Deixa eu colocar de volta E agora abrir aqui pra fora Ai, ai Caramba, viu Deixa isso aberto Deixa isso aberto Ai, era só o que faltava Olha só onde eu tô Ai, ai Todo esse cemitério Corujita 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 Ai, ai Onde é que tá a corujita Corujita Olha, isso é uma brincadeira De muito mau gosto Cadê você? Ai, eu não tô encontrando ela Em lugar nenhum Corujita E... Hã? O que que é isso aqui Que eu tô vendo? Hã? Corujita Do PDMS Que barulho foi esse? Eu escutei um barulho É... Ô, corujita Você tá por aqui E... O que que é isso aqui Eu acho que... Pera Isso aqui não é quando... Ai, ai, é Quando as pessoas... Ai, ai Quando as pessoas vão embora Ai, não Não acredito A corujita foi embora Ai, ai, olha Ai, não Eu não acredito Eu não tô acreditando Eu não tô acreditando Tem até uma rosa vermelha aqui Ai, eu não tô acreditando Pera Isso só pode ser mentira Alguma trollagem não é possível Ai, ai Quer saber? E... Ela tá dentro desse túmulo aqui Então eu vou desenterrar ela É isso mesmo Eu vou abrir isso aqui E vou desenterrar ela Ai, pera Deixa eu ver se eu consigo Ai, calma Eu acho que eu vou começar quebrando essas pedras aqui Isso Aqui também E... E... E agora aqui Deixa eu ver se isso é verdade Deixa eu ver aí Não Não acredito A corujita realmente tá lá dentro Ai, ai Caraca, olha Não Não acredito Corujita Ela realmente tá ali dentro E... Caramba Olha só como ela tá bonita O que será que ela fez? Ela ficou mais bonita do que ela era Ai, ai Eu não tô entendendo O que que aconteceu? Eu acho que eu tô ficando apaixonado por ela Ela tá muito, muito bonita Ai, ai Caramba, viu? Nossa, ela tá realmente muito, muito bonita Eu tô muito apaixonado pela corujita Mas eu não acredito Mino gato Que... Que... Que que é isso? O que que ela tá se mexendo? Mino gato O que que ela tá se mexendo? Ah, mas como assim? Ela não tá aqui dentro do truco O que? O que? O que que é isso, corujita? O que que é isso? O que que é isso? Como assim? Como assim? Você levantou? Não, não, não Sai daqui Como assim? Você tá vindo atrás de mim? Não, sai daqui, corujita Não, não, não Não é possível O que que é isso? Não, o que vai me pegar? Não, sai daqui Sai daqui Ai, ai, caraca Onde que é a saída disso? Onde que é a saída disso aqui? Não, não Sai daqui Ai, ai Não, preciso me esconder em algum lugar Ai, se esconde, se esconde Ai, se esconde aqui Não, não, não Ai, ai Não, não, não Ai, se é daquele corujita Sai daqui O que que você quer atrás de mim? Sai pra lá, sai pra lá Ai, ai, caraca Viu, caraca Eu preciso Ai, ai Cadê minha moto? Cadê minha moto? Ai, ai, cadê a saída? Cadê? Mino gato Para, para O que 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 é, corujita? Sai daqui O que que você é? Ei, você é um fantasma? Eu sou um fantasma Não, não, não Ai, ai Corre, corre Ai, ai Caraca, não acredito Ai, ai Corujita Não, não Não, não Não, não Não, não Eu vou te pegar Eu vou levar você comigo Mas um fantasma Não é assim com asas E desse jeito Você não me parece ser um fantasma Mas eu sou um fantasma Vem aqui Mas você não dá medo nenhum Mas Pera aí Corujita É sem você mesmo Não aconteceu nada com você Sim, não aconteceu E por que que você estava lá dentro daquele túmulo? Porque eu te trolei, seu bobinho Ai, não Era só o que faltava, viu? Não acredito que você fez isso comigo Ai, ai Foi muito legal Você precisava ver a sua cara Ai, mas eu já sabia Eu desconfiei desde o início Eu já sabia que era uma trollagem sua, viu? Que mentira Você estava com muito medo Claro que não Eu já sabia que era um trollagem sua Isso foi uma brincadeira de muito mau gosto Muito mau gosto, corujista Não, foi muito legal Foi muito legal Ai, ai Claro que não Quer saber? Você vai ficar aí? Eu vou embora sozinho Fica aí Fica aí no cemitério Sim, virilu gato Sim, virilu gato